olá gente aqui e hoje estou trazendo um novo vídeo com a nova maga suporte nova não né gente eu vim testar a nova skin da nana mexa baby colocar nos gráficos máximo porque não somos obrigados a nada né olha que coisa linda oh meu deus que coisinha linda meu pai estou apaixonado nesse skin gente olha isso oh meu deus ahhh estou testando essa nova skin belíssima da nana mexa baby né obrigada edu pela skin você foi maravilhoso lembrando a todos gente que é só um modo clássico testando a skin mesmo obrigada angela muito obrigada bom gente vamos testar ver como que são os efeitos acho estilo ainda eles não mudaram né mas é isso que coisa linda estou apaixonado nesse skin nossa angela para de dar last hit garota ai que coisa linda isso que maravilhosa vou fazer uma batinha antes da dr gente essa skin é maravilhosa olha isso Oi! Muito bonita essa skin, muito bonita mesmo. O inimigrês apareceu. Puxa gente, puxa. Gente, pelo menos para mim a minha skin tá muito linda, tá muito bem feita. Obrigada. Obrigada, meu azul. Tá uma skin bonita aí, ó. Toma. Obrigada, Felicinho. Obrigada. Eu jogo muito. Mano, essa skin tá muito linda. Muito linda mesmo. Gente, não perca a oportunidade de comprar essa skin pois está muito linda. Não perca a oportunidade de comprar essa skin. Calma não, Ursula. Você tá nervosa. É bobaça. Na verdade, nem precisa. Oi! Morreu? Calma, Robert. Gente, essa skin tá muito linda, de verdade. Olha essa coisa. Que coisa linda. Ai, eu amei, gente. De verdade. Essa skin da Nanata perfeita. Até que fim ela montou uma skin bonitinha pra bichinha. Não que aquela especial dela não seja bonita, a do MCL. Mas essa aqui era uma skin que eu tava esperando há muito tempo. Muito tempo mesmo. Obrigada, Angela. Deixa eu colocar uma Cicila aqui. Uma WARD. Vai, 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 vai. Fazer um Cristal Magico. Pra ter um Burst mais elevado. Porque vai combar com a bonequinha. Grand Theferner faz que o dano dele não tá dando nem efeito. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Calma, Tanque. Calma. 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 Morreste Beloved? Morreste? Olha, mano... Esquenta muito lindo os efeitos, meu deus do céu Morreu? Morreu Beloved? Morreu Beloved? Nanopê? Rica Muito bem Sobh Legendary, querida. Monster kill. Come greenie. Come greenie. Come greenie. Oui. Ui Não Quase que eu parei um Shinshiro 2 Ui Comendo assim Vou admirar você, hein, garota? Bobaz, hein? Ai, que delicinha, Shinshiro 2 Que linda, que isso, que linda Eu tô apaixonado Eu só queria que eles mudassem essa segunda dela Olha isso Tá a mesma coisinha de nada? Eu não monto A Angela fechou o build já Ah tá, porque ela fechou o 2x nojento Ah, mano, eu não vi a Green River ali Nice, Alpha Nice Ah, mano, não era pra mim ter borrido ali Ia ficar tão bonito meu KDA Agora eu vou fazer um Uma Barra Rainha do Gelo Para dar um Slow e um pouco de Rouro de Vida Muito bonita Muito bonita Ah, mano! Bom, gente É isso Amei ter essa nova skin da Nana Maravilhosa Não se esqueçam de comprar Nas primeiras semanas Está por 629 diamantes Skin belíssima E esse foi o tutorial de como jogar de Nana Na Midlane Ficando com cadeia 12 barra 1 barra 12 Fiquem todos com Deus Beijinhos e bye bye E bye bye Tchau